Primeiro ações, as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasília, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, especial Vai clarear, vai clarear, nos encontraremos outra vez, com certeza nada pagará, esse brilho de vocês, o carinho dedicado a nós, derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de nós, vamos solte mais um pouco. Vai clarear, vai clarear, nos encontraremos outra vez, com certeza nada pagará, esse brilho de vocês, o carinho dedicado a nós, todos nós, Rádio Mania Boa noite, pra quem se contou no amor, boa noite, especial Boa noite.